Olá a todos, uma boa tarde, venho fazer mais esse vídeo aqui Gente, vocês lembram daquela igreja da Vila Guarani, em Carapicuíba? A qual foi vendida a igreja e o povo ficou todo ali revoltado No dia que foi anunciado, os anciões foram lá anunciar Que a igreja tinha sido vendida Então, eu vim trazer mais informações sobre aquela igreja Para vocês verem como que funcionam as coisas Que contra fatos, não há argumentos, né gente? Então, nós precisamos trazer à luz a verdade Tem uma faixa na frente da igreja Para vocês verem Tem uma faixa na frente da igreja Está vendendo a igreja Tem um número no telefone aí, não sei se dá para vocês perceberem Essa é a Vila Guarani Vou mostrar as fotos para vocês da igreja E o que eu fiz, gente? Eu liguei lá Essa é a igreja Lembra que as pessoas aí, a parte de baixo que sai na avenida Deu estacionamento embaixo Lembra que o bidizinho aqui na parte de trás não tinha saída Que era apertado, não tinha como se locomover Então, é engraçado a parte de trás Duas portas Duas entradas para os irmãos, pelas irmãs A rua, essa rua Você descer com ela, você dá acesso ao estacionamento Dizia que não podia continuar com a igreja Porque a igreja Gente, ela tinha que dar a volta, né? Então, se a pessoa fosse idosa, você poderia deixar ela ali em cima E deixar o carro lá embaixo do estacionamento Depois buscar o carro e buscar a pessoa Então, esse foi o terreno da igreja Hoje está sendo... Você vê, gente Eles tiraram as pessoas da igreja Para vender a igreja Daqui a pouco eu vou te falar o valor desse terreno Eles tiraram o povo da igreja Para vender a igreja E antes que você venha defender O sistema religioso Ah, ele vai construir outra Vai fazer outra Não vai construir outra Não vai Tá? Então, meu nome é Júnior Prazer, quem me conhece Quem não me conhece Eu fiquei 25 anos Da minha vida Dentro da Poleração Cristã do Brasil 10 anos da minha vida Dentro de outras denominações cristã do Brasil Sempre gostei de orar De visitar De viajar Mas, irmãos As coisas foram se tornando De uns 3, 4 anos pra cá Insustentável Para aquele Que conhece o Evangelho de Jesus Cristo Que conhece o amor de Deus Que é O verdadeiro Evangelho É visitar o órfão A viúva Os enfermos Nesse citado Né? Não construir tempos Então, simplesmente Mandar as pessoas Embora da igreja, né? Mandar as pessoas Embora da igreja E a igreja está lá Aí eu peguei O teu amigo meu Tirou umas fotos lá E me enviou E estava com o telefone Lá da imobiliária, gente E eu peguei E liguei na imobiliária Pasmem você Olha o valor Que eles estão pedindo Na igreja Então eu liguei lá, gente Para saber Trazer a informação correta Sendo que poderia Estar tendo culto lá, né? Mas veja só, gente Eu andei Liguei lá O rapaz E gravei a ligação Boa tarde, tudo bom? Respeito O meu ar Igreja O que está sendo vendido O cara do Coimba Próximo ao KM21 Km21 Tem uma praca Lá de uma igreja Um terreno Eu gostaria de saber Mais informações Como é que está O valor Forma de pagamento Se o terreno ainda É da igreja Como é que está O acendamento Boa tarde Alberto Meu nome Corretor de imóveis Tudo bem? Então Aquele terreno É da frente Para duas ruas Tá? Pega a parte de baixo Inteira E vai até lá em cima Na avenida Medindo 15 na parte de baixo A frente Em cima Fechando com 8 42 uma lateral 49 outra lateral Totalizando 525 metros quadrados O terreno Pertence à igreja Está à venda O total do Terreno Com construção Com tudo Nós estamos pedindo 1 milhão 150 mil O valor pode ser parcelado 50% de entrada E o restante Até 5 vezes A igreja faz Esse parcelamento 1 milhão 150 mil Estão pedindo No terreno O terreno Com a irmandade Local Juntou suas moedinhas Dinheiro do seu alimento Poderia investir No seu filho No estudo Do seu filho Alguma coisa Por amor Ia ser feito A casa de Deus O povo pegou Às vezes Vendeu tudo Que tinha E o mais engraçado Que essa informação Que me trouxe Foi o pessoal Da Vila Guarani Que a dona do terreiro Era a nossa irmã Da colegação Que está no Brasil Como esse terreno Era para a igreja Construir a casa De Deus Aí você sabe Ela fez o terreno Mais barato E aí gente Fez o terreno Mais barato E agora Estão vendendo Para 1 milhão 750 mil Isso é porque a igreja Não presta Isso é porque a igreja Está velha Isso é porque Isso é porque Daquilo Que do outro Agora eu pergunto Eles vão fazer Outra igreja Não vão construir Outra igreja Eles vão fazer Outra para irmandade Não mandar Ir para o São Daniel Ou procurar Outra comum Agora eu pergunto Gente Parem de dar A igreja Para o dinheiro Se você se sente Ah porque você Tomou água Que você Que você dê ali 20 reais por mês Está bom demais São 300 pessoas 200 pessoas 100 reais por mês Dá 2 mil Se cada um Dá 10 reais por mês 200 pessoas Dá 2 mil 2 mil Paga a luz Paga A água Paga A telefone Ainda sobra Muito dinheiro Então pare De dar dinheiro Para as igrejas Invista em você Nos seus filhos Na sua casa Faça curso Invista em você Pare Sustentar Sustentar Sistema religioso Agora Vão vender O terreno Para construir Outra igreja Não Quem conversou Comigo Foi pessoas Lá da Vila Guarani Tem um vídeo Aí no Youtube Para vocês verem Que a irmandade Ficou toda revoltada No TikTok No Youtube Eu tenho vídeo Porque eles venderam A igreja E as pessoas falaram Ah é mentira É mentira É verdade Gente Eles venderam A igreja E o povo Gente Que sustenta O povo Que compra O povo É o povo Que alimenta E sustenta Esse luxo É uma vergonha Vender uma igreja Onde o povo Não tem condição Que o terreno É ruim Que não sei o que lá Todo o terreno É ruim Isso é porque o terreno É ruim Um milhão Cento e cinquenta mil Imagina se fosse bom Gente Agora Se fosse para vender Para construir outra igreja Para a irmandade local Eu até entenderia Outra coisa A irmandade Continue congregando Até que se venda A irmandade Você tem muito dinheiro A congregação Pode muito bem Pode muito bem Comprar um terreno Com o senhor De igreja E quando construir Vender a igreja Agora gente Mandar a pessoa Que tem ali Dez Vinte anos Dentro daquela igreja Mandar as pessoas Se virar Procurar Ir para outra comum E vender o terreno Por um milhão E setecentos e cinquenta Mil reais O que vocês acham Disso gente E para onde vai esse dinheiro Vai voltar Para o bolso Dos irmãos Que compraram o terreno Isso que é errado Sabia Porque se a irmandade local Comprou o terreno Esse dinheiro Tem que ser dividido Na irmandade local Que estava na época Que comprou o terreno Devolver uma parte Desse dinheiro para eles Uma parte Dessas construções Que eles gastaram Para eles Mas gente É lastimável É triste Então para vocês verem Aqui eu vou mostrar As fotos de novo Que o terreno É tão ruim O terreno é tão ruim Que eles estão pedindo Um milhão Setecentos e cinquenta mil E imagine se fosse Bom hein gente Aqui é a frente Do terreno da avenida Aqui é o fundo Ai meu Deus Perdão Lá Dá para avenida Estacionamento E aqui é o fundo Que o pessoal falou Que era ruim o acesso É uma rua bem grande Que o pessoal poderia Deixar as pessoas aqui E voltar depois O que você acha gente? Estão vendendo A casa de Deus E você Hidota Para a casa de Deus É a CCB A casa de Deus Estão vendendo A casa de Deus Se a casa de Deus É ele que tinha que vender É triste gente Deixa seu like Se inscreva nesse canal Porque gente Quem sabe você desperte Para de sustentar O luxo desses homens Desses líderes Não é de você não Não é do seu cooperador Da sua vila Que eu falo não O seu ancião Da sua cidade Do interior Do nordeste Que vocês passam a prova A luta Fome Nessa cidade Não é de vocês Que eu falo não Sabe gente Não é de você Povo bom Que tem dentro A coligação Povo amoroso É de você não É desses líderes Que vão vender a igreja E o dinheiro Vai para o cofre da igreja É gente Está aí Provando para vocês Como funciona Uma igreja Que não serve para nada Que o terreno Não vale nada 1 milhão 150 mil Estão pedindo O que vocês acham disso? Deixe seu comentário aqui Se inscreva no canal Deixe seu like Porque Quando eu digo Que o ouro Venceu o amor Eu que sou o ruim É eu que sou o ruim Você quer abrir um inquérito Contra mim Porque eu sou o errado É mas Deus está vendo Deus está vendo E isso vai ter preço Vai ter preço